Aplausos 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 Estoura! Denta a mão aí dentro. Dá pressão na lombar dela. Um pouquinho mais. Aê! Vai! Vai! Não tacar! Foto para! Aê! Volta a cabeça. Não deixa fechar! Não deixa fechar! Atenção aí no triângulo, hein! Levanta! Calão, levanta e estica o braço! Tira! Levanta e estica o braço! Não, calão, não! Estica o braço! Estica o braço! Vigil, de novo! Vigil, de novo! Vamos lá! Vamo embora, Carla! Vamo embora, Carla! Vamo embora, Carla! Vamo embora! Sai do rodinho, Rafa! Depois é seu guarda! Joga pro meia, Carla! Vamo embora! Joga a sua pernação pro meia, Carla! Vamo embora! Aê! Coloque o pé no chão e saia um pouquinho mais de quadril, sai e volta, ae! Agora tem que ganhar essa esgrima lá da esquerda! Vai, 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 vai! Agora tem que ganhar essa esgrima lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.